Salve galera, tudo beleza? Aqui é o Nanar Agão, é um grande prazer estar mais uma vez aqui na Pearl TV, colaborando com um pouco de conhecimento. Hoje eu trouxe um assunto bem legal, que eu acho muito massa, que é a modulação métrica. E pra quem não sabe, modulação métrica nada mais é do que modular ou mudar de uma unidade métrica pra outra, ou tocar uma métrica diferente dentro de outra já pré-estabelecida. De cara já vou dizer que é um assunto muito legal, mas que você precisa ter cuidado na hora de usar isso, usa com parcimônia, porque a modulação métrica cria uma sensação diferente por conta dos assentos que você mexe. Então isso pode atrapalhar ou até derrubar a sua banda, né? Saiba onde e quando usar isso com muita sabedoria. Vamos conferir. Acho que o exemplo mais simples que eu posso dar disso pra vocês, um primeiro exemplo, é tocar um groove em tercina, um groove simples, bem simples, bumbo no 1 e no 3, caixa no 2 e no 4, tercina como condução, e tocar essas tercinas da seguinte forma, a cada duas colcheias eu toco a caixa ou o bumbo, que dá uma sensação de ter trocado por um groove em colcheia, mas obedecendo o metrônomo e a figura tercina, vocês vão ver que isso gera uma sensação diferente. Então isso vai ficar dessa forma aqui, ó. Bom, vamos lá. Outro exemplo clássico de modulação métrica é um groove que o Virgil Donati, a primeira vez que eu vi esse groove ser executado foi pelo Virgil, eu acho até que é uma criação dele, isso lá nos anos 90, talvez na primeira videoaula dele, onde ele executa um groove e ele tá tocando de uma forma bem simples, é um groove 4x4, mas os bumbos, o bumbo, ele tá todo preenchido em semicolcheias, o raciocínio é 4 semicolcheias pra cada tempo, e no raciocínio da semicolcheia ele executa da seguinte forma, ele toca duas, pula a próxima, toca mais duas, pula a próxima, toca mais duas e pula a próxima. Então o raciocínio do groove, na verdade do pé, seria esse aqui, né? E o que ele tá executando na verdade é... E isso na verdade vai dar essa sensação quando eu toco groove natural, né? Essa distribuição de notas que o Virgil faz no groove dele, eu vou manter a semicolcheia aqui na caixa e vou fazer a divisão no bumbo pra gente entender isso melhor. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Esses são alguns exemplos, então, de modulação métrica. O exemplo que eu quero passar como exercício hoje é, na verdade, tocar uma tercina, um groove de tercina, e essa divisão que está em cada tempo, essas tercinas serão executadas à manulação com um rudimento que é o paradido. E o paradido, obviamente, é um rudimento que precisa de quatro notas seguidas para completado, para dar a sua sonoridade, para que ele seja natural, seja lá em que figura você estiver tocando. Então, o primeiro exemplo que eu quero dar é esse, como a gente toca um groove de tercina, sendo que a manulação é em paradido. A primeira coisa que a gente vai fazer é entender a tercina e a execução do paradido dentro dela, ok? Então, isso vai ficar assim. Agora, essa tercina com a manulação em paradido, já acentuando o início de cada paradido. Uma vez que a gente entendeu como é essa manulação, então agora a gente vai transpor isso daqui só da caixa, do pé de onde você estava treinando, para o chimbal e para a caixa para poder construir esse groove. E o bumbo, eu vou manter ele sempre na cabeça do tempo, no 1, no 2, no 3 e no 4. Isso vai deixar bem claro o efeito da modulação métrica, que é quando a acentuação caminha dentro desse compasso, ela não fica num único lugar fixo. Isso vai ficar da seguinte forma. Bom, então agora vem o exercício mesmo, a ideia disso tudo que eu queria passar para vocês, que é a prática desse groove em paradido, em tercina, executada com paradido, e você alternar isso com outros grooves, quaisquer que sejam do seu interesse. Eu escolhi um reggae tocado em four drop, que na verdade são os bumbos sempre na cabeça do tempo. Ele é executado em shuffle, e eu vou alternar entre esse groove reggae, que é o four drop, e o groove em tercina com o paradido. Basicamente, a gente está falando o tempo inteiro em dois grooves que são construídos em tercina, e o bumbo sempre vai estar na cabeça de cada tempo. Mas a maneira diferente de acentuar essas tercinas, de executá-las, é que cria essa sensação da modulação métrica. Vamos conferir. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa é a grande sacada. Eu vou dar mais alguns exemplos aqui de um assunto que eu gosto bastante, que é o half-time shuffle. Vou alternar alguns exercícios de grooves de half-time shuffle com esse groove de paradido em tercina. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 acha que vai curtir, e também de ativar a notificação pra você receber todo esse conteúdo da Pearl todos os dias bons estudos, abraços uma outra que fica assim então lentamente 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Música Mais uma, usando agora os três também, só que com a mão esquerda vindo pra cá, acho que legal. Música A mão esquerda vai passeando, quando ela volta, direita cruz, ó. Música 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 Beleza? A última etapa do estudo de hoje é a gente fazer a condução ali, a base no tom 1, e a gente vai cruzando aqui entre caixa e surdo. Vou dar o primeiro exemplo que é 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Tá? Jogando a mão esquerda sobre a direita do tom pro surdo. Música Vamos passar agora duas vezes a mão esquerda sobre o surdo. Vou colocar aqui no tempo dois, a mão esquerda passando. Começando na caixa, com a mão direita, usando o tom como a base e cruzando a mão esquerda no surdo. Muito bem pessoal, a Masterclass de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado, espero vê-los no próximo PerTV. Abraços! Fala galera da Perl TV! É uma grande satisfação estar de volta na programação e dessa vez, de forma muito especial, eu estou trazendo até vocês um projeto muito bacana e muito legal que eu estou desenvolvendo aqui em Nova Prata, na Serra Gaúcha, junto com os meus alunos, que se chama Os Grandes Bateristas do Rio Grande do Sul. Nesse projeto, cada aluno pesquisou um baterista diferente, fez uma pesquisa sobre ele, levantou dados pessoais sobre a carreira e sobre a história desse baterista e gravou uma mensagem. Eu mandei essa mensagem para o baterista e os bateristas responderam aos alunos, fazendo dessa forma uma aproximação muito legal entre o aluno que é um estudante, que é um futuro baterista e esses grandes mestres que estão por aí tocando e construindo uma história muito legal. Dessa vez vocês vão acompanhar o sétimo episódio dessa série, que serão 30. vocês verão o baterista Vanei Bertotto sendo pesquisado pelo meu aluno chamado Pedro Marca. Então eu espero que vocês gostem e fica aí a dica desse trabalho muito legal, vamos valorizar os nossos artistas e vamos resgatar a nossa cultura. Um grande abraço! Olá, meu nome é Pedro Marca, eu tenho 18 anos, estudo na Eclética Centro de Músicas e meu professor é Diego Bercoó. Eu fiz uma pesquisa sobre Vanei Bertotto, um baterista que toca com diversos artistas do estado. Os seus trabalhos de maior destaque são Xana Miller e Rodrigo Munari. Vanei já foi vencedor do concurso Batuca em São Paulo. O que eu achei de mais interessante e um diferencial muito grande para os bateristas do Vanei é que o Vanei pesquisa sobre o folclore brasileiros e ritmos africanos. Eu achei muito legal pesquisar o teu trabalho, te acho um grande baterista e um grande abraço! Oi Pedro, tudo bem? Fiquei super, super, super feliz de saber da tua pesquisa sobre a minha carreira, sobre os trabalhos que eu faço. Então eu resolvi gravar um vídeo para te dizer isso e para agradecer pelo teu interesse e dizer que é muito gratificante ver que o que eu venho fazendo há um tempo já está fazendo a diferença na vida das pessoas. Então segue a tua caminhada. O estudo da bateria é um ato muito prazeroso, tocar a bateria é muito bom e no que eu puder ajudar eu vou estar sempre aqui para poder dar uma palavra, poder um incentivo para que essa caminhada seja cada vez melhor. Tá bom? Segue aí nos teus estudos, som na caixa e até breve! E aí? É isso aí? É isso aí, mano! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí